E muitos tem se falado aí de milkshake de ovo maltine, qual que é mais gostoso? Do Mac? Do Bob's? Na verdade, acho que não tem como nenhum ser ruim, né? Porque sorvete e ovo maltine, como não ser bom, gente? É bom demais! E vocês já me pediram, inclusive, então hoje a gente vai fazer o nosso milkshake de ovo maltine. A gente já começa! Pessoal, é super simples! Você vai precisar, basicamente, de um liquidificador. Coloca dentro cerca de duas xícaras de chá de sorvete de creme. Sim, é bastante sorvete, mas é dessa forma que ele vai ficar bem cremosão, bem gostoso, bem grosso, né? Aí você faz o seguinte, coloca mais ou menos meia xícara de chá de leite e pronto! Bate agora por cerca de um minuto, até ele ficar bem misturadinho. Desliga e com uma colher, não bata no liquidificador, porque senão você vai perder a crocância. Coloque aí uma colher de sopa, mais ou menos, de ovo maltine. E agora é o mais legal! Pega uma taça, aquece no micro-ondas por cerca de 30 segundinhos creme de avelã, mais ou menos uma meia xícara. Decora essa taça como você quiser. Salpica ainda um pouco de ovo maltine pra decorar. E dentro, coloca aí a nossa bebida. Pra finalizar, finca uma casquinha de sorvete pra ficar bem bonito, bem guloso. Coloca ainda alguns marshmallows. E se você tiver um maçarico na sua casa, muito cuidado, claro, mas pega e queima aí o marshmallow pra ele ficar derretidinho por dentro e crocante por fora. Tá aí, essa é a nossa versão do milkshake de ovo maltine. Muitíssimo obrigada por sugerir essa receita, pessoal. Deixa nos comentários abaixo que outra receita você gostaria de ver por aqui. E lógico, clica no gostei e compartilha o link em todas as redes sociais que tá aparecendo aqui. Um super beijo, até a próxima e tchau!